Olá a todos, daqui da Lúnia para um novo vídeo e neste vídeo vou abordar aqui um assunto muito importante sobre a guild. Por isso peço aqui a máxima atenção de quem joga e quem eventualmente vem jogar connosco. Vão acontecer aqui muitas mudanças na guild mesmo e vai acontecer também coisas positivas. Fiquem aqui para ver, há muito assunto, vai haver um fórum da guild onde vocês podem consultar vários preços etc. Pronto, as informações que temos para dar neste vídeo são o facto de a guild número 2 abrir e essa guild vai ter os membros de 101 para baixo. Bem, como estava a dizer então, esta guild vai ser a guild secundária, 2G Creu 2 e vocês aqui vão ter então a oportunidade de vir a nível 101 para baixo, ok? Porquê é que nós estamos a fazer isto pessoal? É o seguinte, há muitas pessoas que estão a entrar e ficam a nível 20 muito tempo e elas estão a ganhar os giveaways de forma não tão justa. O que é que se passa? Pode haver pessoas com dupla conta, pode haver pessoas também que estão inactivas e o que nós vamos fazer é, todas as pessoas de 101 obviamente estão mais dedicadas que ao normal. E, pá, acho que é uma motivação para quem está a começar a chegar a 101 porque pode ir para a guild principal, a guild onde estão os fortes, a bem dizer, onde está aqui imensa gente, está a nível 20 e podem ver está aqui toda a gente mesmo. Ela já está cheia, portanto, isto é um 2G1, nós temos que fazer com que a guild seja em 2 e vamos organizar as guilds então como 61. A partir daqui a 2G Creu vai ficar a nível 101 para cima e vamos ter então a 2G Creu 2 para as pessoas de 101 para baixo. E dividir então assim as pessoas, começar a acontecer melhor as pessoas. Então já falamos aqui da segunda guild e vou falar agora da primeira. Quanto é que há a primeira guild, vai ser para membros a partir de 61 e, como disse anteriormente, é para motivar as pessoas a ocuparem, para nós sabermos quem está ativo, quem está dedicado e quem está com vontade de chegar a nível alto. Quem estiver nesta guild de 61 vai ter dupla entrada nos giveaways, ou seja, o dobro das chances de ganhar os prémios semanais e mensais. E, consecutivamente, vai ter acesso, obviamente, a 105 a ir connosco às bruxas e os dragões e qualquer tipo de dungeon do farming grupo que nós fizermos. Às vezes pode parecer um bocado injusto de não ajudar os níveis baixos, mas ao mesmo tempo também vocês têm que pensar que não é fácil controlar quem é que está ativo, quem é que não está. Porque o próprio Metroid não tem um sistema de... para nos ajudar com esse controlo e não sabemos se há duplas personagens na guild, não sabemos nada. Mas, olha, posso entrar na guild? Posso. Já, basicamente, a nossa guild está a ter pessoas que entram do nada. Eu recebo um PM boas, posso entrar na guild e eles entram. E eu não sei se é uma pessoa que tem dupla conta e está a tirar um proveito disso, ou simplesmente não quer jogar ou veio para aqui e está a nível 21 meses. Sim, é só pelos giveaways, basicamente, que vem para aqui. Sim, pelos giveaways é um bocado... E, pá, a segunda guild vai servir, então, para dividir quem é ativo e quem não é, as pessoas novas e que nós queremos conhecer melhor ao ponto de vir para a principal e também pelos giveaways. Como podem ver, aqui na guild principal estamos com pessoas de nível 19, 20, algumas delas estão a nível 30 e 20x já há algum tempo e não sabemos se são secundárias, se são dupla conta, se estão ativos ou não. Então, a cena de irem para a guild principal é mesmo termos a garantia que são os jogadores que querem chegar a nível alto e estão ativos. Mas não é, o Mark, 61 é fácil, mas não é tem dois, qualquer um cheiro. Já, neste momento está fácil, porque vocês têm a impressão de ascensão, nível 100, 100% de experiência, dá uma do início e três depois, não é? Ou duas, como é que é? É sempre, 10 em 10 níveis têm sempre até 70. Agora, a experiência de bônus está elevada, não é por aí. Mas, então, um dos principais motivos pelos quais as pessoas têm que estar a 101 na guild principal é sabermos se são ativos e se são jogadores mesmo a sério. Ou seja, vai motivar os níveis baixos a ir para 101 para ter dupla entrada nos giveaways, para virem para a guild principal e, eventualmente, um dia, participar em dungeon e bosses connosco. E não termos aquela... Porque, pá, é uma cena grave ter mensalmente alguém a receber um giveaways que nem sequer está a jogar ou está com uma conta secundária. Ou simplesmente veio para aqui para o Universal e ires ganhar dinheiro, sei lá, fazer tipo um giveaways. Ou receber o giveaways e vender por euros. Ou, se calhar, joga no PT. Não sei, pode haver muita merda. E temos que controlar melhor isto. Está muito mal controlado. Sim, e muitos dos membros ativos que nem nunca ganharam sequer. Muitos mesmo. Pronto, então, resumindo aqui... Mas aparece um ou outro. A 2G crew 2 vai ser para nível 101 para baixo e a 2G crew principal para 61 para cima. Vantagens não são nenhumas a não ser nível 61 para tiparem bosses, pronto, e terem dupla entrada. É isto. Para já, este assunto está fechado. E vamos passar ao mais importante, não? Pronto, botar aí site. Pronto, agora referente ao site. Isto aqui é feito pelo... Omnifico, aqui o dono do TeamSpeak da nossa guild. E isto consiste em termos um... Ok, espera aí. Primeiramente, vamos então... Temos aqui, então, que ter um convite para ninguém estar a vir para o site à toa, não é? E aparece aqui na minha caixa de entrada. Olá, Saler convidou-te para desjuntar-te à 2G crew. Isto aqui expira em sete dias. Clicar aqui para criar a sua conta. Vocês vão ter o direito de criar uma conta por convite no nosso site da 2G crew. E a esse site já vamos, então, perceber o que é que se trata. Vou registrar agora. Pronto, agora temos aqui, então, o site da 2G crew. E este site tem uma coisa que... O chat passa a ser o chat da guild. Diz que porque nós não vamos poder... Estamos à principal. Não vamos poder responder a perguntas no chat, certo? Sim. Passa a ser o chat da guild. Pronto, então... Exatamente. Como o Saler está a dizer, nós não vamos poder... Por exemplo, quem estiver na guild, número 2, não vai ter acesso ao chat da guild. Ou seja, pode ter dificuldade em contactar com os membros mais altos e ter ajudas. E o site vai ter um chat que é para qualquer tipo de questão, certo? Certo. Para esses e assim, perguntem aqui que o pessoal responde. Se vocês querem, chegam aqui às 9 da manhã e tem uma dúvida, deixam aqui qualquer mensagem. E nós, eventualmente, quando estivermos online, respondemos. Não é verdade? Ah, sim. Pronto, eventualmente aqui, então, a este chat é mesmo para vocês terem um pouco de interação connosco e ajuda. Pois vai ter a secção de guias, que vai a mãos por lá, por exemplo, estar a ver este evento de caça ao rei. Ok, calma, 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 secção de guias. É só para eu clicar. Pronto, então, secção de guias, vamos ter o quê? Vamos ter, por exemplo, este evento que está a decorrer do caça ao rei, vai ter a versão Excel e a versão Paint. A Excel feita por mim e a versão Paint feita pelo Mindsync, o Zé. Ok, então aqui ainda vocês no guia vão ter, neste caso é um exemplo, é o guia deste evento que está a decorrer, que é o Apanho ao Rei. Não é verdade? É só um dos exemplos, pois pode haver muitos mais. Pode haver aqui muitos guias que vocês têm. Vocês também chegam aqui e metem no chat, no shootbox, uma dúvida e a gente pode criar um guia, um tutorial, sendo assim. Outra cena que eu queria falar é, nós podemos fazer guias de como criar um guerreiro e assim, certo? Certo, qualquer guia, mano. Pronto, aqui nos guias podemos criar guias. Mas, lá está, vocês vão ter dúvidas e eu vou criar aqui qualquer tipo de tópico. Vocês querem um guia como criar um mental, como criar um guerreiro, como criar um Farmer 75 para as catacumbas, que é um tópico muito interessante. Como ganhar dinheiro a nível 10, por exemplo. Sim, como ganhar dinheiro a X nível, vocês vão ter aqui todos os guias dentro da guild. Lá está, vocês têm que ter o convite, têm que ser membros de confiança, têm que vir falar connosco que TeamSpeak, têm que provar que são membros, tipo... Como é que é de explicar? Pode ser uma pessoa que tem duas chars, vocês têm que vir para aqui e mostrar que são uma pessoa isolada, ou seja, não há o char duplicado vosso. Veja, eu estava a dizer, vocês têm que ter um convite, ou seja, têm que ser membros de confiança. É uma cena bué, foda, confiar nas pessoas de nível 20, tipo, chega aqui um gajo de nível 10, 20 e pede para convidar. Então, cada pessoa que chega aqui vai ter que pedir um convite e esse convite serve para ter acesso aqui ao fórum, registrar a conta, não é? E pronto, vão ter acesso a tudo o que o fórum tem de bom. Aqui nas compras de vendas são compras dentro da guild, ou seja, quem está na guild vai ter acesso a isso, é tudo vantagens, é tudo mais dúvida para quem vier jogar, é mais um motivo para virem jogar no Universalist. E a consulta de preços é basicamente... Aliás, até já posso mostrar, tem aqui um tópico com tudo o que vocês precisam saber. Neste caso, há pessoas que nem percebem inglês, portanto, aqui tem tudo o que vocês precisam saber, tem aura, raiva, enfim, tem todos os preços de skills de guerreiro. Tessura de ninja, xamã, lycan, tem faixas de crescimento, todos os preços, a média deles, vocês então fazem como quiserem, jogam com a média. Por exemplo, faixas de embuscar em um kkk ou um kkk e meio, vocês jogam com a média, se quiserem vender barato, se quiserem vender caro. Tem os guardes, para quem não sabe, para aí, como é que isto tem em português, os guardes? Mas a guarda. A guarda, pronto. A guarda das skills, tem o boost. Isto aqui são as sétimas, não, são as sextas e as sétimas skills, para quem não souber. E tem as passivas. Livro de garimpar. Livro de garimpar. Pronto, tudo isso, as almas, os shanzis, os is, artes de guerras estrais, línguas, polymorph books. E provavelmente vai ter mais conteúdo, não? Sim, sim, já sou o início. Podemos pôr até, sim, os reféns vai ter, mas, sei lá, uma média de equipes. Uma média de uns Evans Manoblins. Sim, mas, digamos, equipes, tipo, mais tradicionais, se é assim que se pode dizer, comuns, imagina. Estar a pôr o preço de uma aço, 15-15-15 com vida, é um bocado relativo. Não dá para pôr um preço, certo? Sim, mas podemos pôr o rascos, por exemplo, há um preço, há um preço em média para uma equipe de rascos com uma aço. Aqui, neste tópico, provavelmente vai ter colar de Euron Manoblins full rodar, média de colar de Euron Manoblins com vida, média de Evans Manoblins full rodar, enfim, esse tipo de coisas. Portanto, vocês aqui vão ter a noção de quanto é que custa tudo para não serem burlados, para venderem as coisas direito e para comprarem sem serem também, não é, roubados. E, em suma, este site vai ser da Guild. Lá está, toda a gente vai ter acesso quem for da Guild e vai ser uma mais-valia para quem está a começar e para quem está a jogar algum tempo. Acho que é a melhor ideia que podíamos ter tido e podem agradecer então aqui ao Marco, que é o dono do TeamSpeak. Cada um, às vezes, já me soma uma conta. Tu és deficiente, só pode. Olha, mas a cena, eu estava a falar, tipo, a cena dos refinders, para quem não está a perceber, antigamente, no primeiro vídeo em que nós fizemos sobre a Guild, nós acordamos que haveria uma conta em que toda a gente vai ter acesso. Mas nós agora conversamos sobre isso e achamos que é um tiro no escuro porque pode alguém fazer merda e vamos todos jogar no Puripê. Por isso é que eu sempre disse que não queria entrar nessa conta. E o que é que o Sálder está a dizer aqui? Essa cena pode ser perigosa para qualquer pessoa que entre e depois vá à Avenida Puripê. Puripê não, mas sei lá. Pode haver muita merda por aí. E o Sálder está a se oferecer para vender na mesma metade do preço, ele, mas sem ninguém ter acesso. Agora a cena é, tu vais ser o único prejudicado. Temos que investir todos nisso, digo eu. Prontos, basicamente, ou perguntam a um líder se tem uma XCN e pagam metade do preço. É uma forma de nos ajudar a subir a Guild. Sim, além dos giveaway's, os refinders a metade do preço. Mas é assim que eu estava a dizer, toda a gente cria um char com refinders. Estás a ver? Com o quê? Com ítems de ferreiro, toda a gente tem um... Eu acho que isso é uma coisa boa, mas para os... Eu acho que isso devia ser uma coisa só para os níveis 61 para baixo. Não sei, mano. Prontos? Opa, a... Pá a Guild IA, pá a Guild 2. A Guild 2, mais para ajudar. Pá a Guild 2, é que esses caras começam aqui e querem... Pá, upar um... É um fel de urso, uma cena para um par. Pá qualquer coisa, e uma prata, e não tem como comprar ou droopar porque são fracos, e isso sim é uma grande ajuda, é? Tu és deficiente, só pode. Buddy was moved out of your channel. Então voltamos. Buddy was moved out of your channel. Até pouco. Buddy was moved to your channel. Channel switched. É para acabar a video, o que foi? Poxa do Zé, pá. Enganei-me. Ih, what the fuck? Tu és deficiente, só pode. Antigamente havia uma conta em que o Saller e nós todos os líderes punhamos itens de melhoramento para toda a Guild ter acesso e depois deixava lá o Yang. Mas o facto de toda a Guild ter acesso a uma conta é um risco, então isso vai se manter para as pessoas nível 61 para baixo. Ou seja, para as pessoas que estão nesta Guild secundária, certo? Então toda a gente está aqui, todos os pupilos que estão aqui, deixamos já agora alterar o pupilo, vão ter acesso então a itens de Refine até 61. Quando forem 61 perdem esse direito a metade do preço. E é uma metade, pronto, é uma vantagem e acho que é justo esta Guild ter uma vantagem comparado com a nossa, certo? Sim, há pessoas que chegam aí e precisam por, por exemplo, Fels e Urso de poupar armadura e assim. Exatamente, e a 2G crew normal já tem a vantagem de subir conosco, subir não, tipo, pronto, ir às Dantes, Antigruxas, whatever, coisas do Guild. E acho justo que a Guild 2 tenha também essa vantagem de ter Refines a metade do preço. E esta não, acho o mesmo justo. Portanto, esqueçam a parte do membro de confiança, esqueçam isso tudo. Sim, esqueçam isso. Passa mesmo a ser a Guild 2 que tem todo o direito a traditores de Refine desde que não abuso. Normal que eu sei quem é que há um tempo de ir ou ontem ou ontem no interesse. E lá está, então, este resumo é, vamos ter muito mais controle de quem entra, ter um perfil, tipo, não digo tudo, onde trabalha, nome, idade, pai, mãe, mas, tipo, quem é o jogador, a que nível está, se está ativo, quando é que esteve online, para sabermos quem é que são as pessoas. Vamos, claro, pedir um nome para diferenciar cada pessoa, para não ver pessoas repetidas, para não ver ninguém a duplicar, pronto, a pressão de personagens, digo eu. E, enfim, a Guild vai ter mais controle, vai ter duas Guilds com mais grande organização. E o principal motivo, como disse que é que falei, é, a Guild está praticamente cheia, vai ficando vazia porque há membros tão inativos, mas como ela está cheia, acho justo o ser 61 para cima, porque já estamos aqui num patamar sério. No início era tudo mais recente, era tudo nível 1, tentamos usar toda a gente. Agora, há muita gente, há 80, 75, neste caso, alguns 90, como o Seller, eu, a 100 e o Bruxar. Há muita gente, 80, 75, neste caso, alguns 90, como o Seller, eu, a 100 e o Bruxar. Há muita gente aí, 61 e 75, ou perto de ir 61 e 75. Portanto, esta Guild vai ser a Guild séria, a Guild onde vai haver bruxas ou dragões, onde vai haver tudo que seja top. E, então, a segunda área será para os mais nus, mais friquinhos. Para os mais nus, não, isso soa mal. Então, a segunda Guild será para os mais fracos, mais recentes, e vão ter aqui a oportunidade de crescer e ter a motivação de ser 61 para entrar na Guild principal e ser um de nós. E pronto, acho que é basicamente isto. Sim, é traçar um perfil de cada pessoa que vem e estar à espera de saber o que é que ela vai querer do jogo, basicamente. Ajudar, vamos ter que ver se ajudar, basicamente. Tu és deficiente, só pode. Ajudar, realmente, então, a cada pessoa que vai entrar nova agora, e mesmo as que eu não conhecer, imagina, eu tenho aqui um leque de pessoas que não sei quem são, nome, o que é que elas fazem, tipo, no jogo, o que é que elas pretendem no jogo, tudo, tudo um bocadinho. E nós vamos pegar em cada detalhe desses e criar aqui tópicos no fórum, certo? Certo. Privados, acho que. Tópicos privados. Privados, é só para os membros de... é só para os líderes, esses tópicos, onde nós podemos controlar quem é que são. São ativos, não são. São ativos, não são. O que é que podemos esperar deles, se eles vão ser farmas, se vão ficar um ano a 55, objetivos, para perceber o leque de pessoas que temos na Guild. E, pronto, controlar um bocado a atividade, controlar lá está a cena dos Giveaways, para não haver aqui pessoas injustas a ganhar, estão a perceber? É tudo um aglomerado de coisas que achamos correto ter tido esta iniciativa. Até porque nós, nos Giveaways, temos dado muito mesmo. Sim, nós, nos Giveaways, estamos a dar coisas muito boas, semanais. Estamos... não é, tipo, não é que seja muito caro. É um item de 20 e 30, e se calhar o Salvador, às vezes, dá mais um item de 20 e 30, e depois já há ali uma brincadeira em que damos... E às vezes as sendos sem capa-capas por semanal, não é? Sim, as sendos sem capa-capas por semanais. E estamos a oferecer isto de livre vontade no oficial, ou seja, é uma coisa muito boa. Não estou a queixar-me, obviamente, estou a dizer que é uma coisa muito boa e tem que ser controlada, tem que ser... Tem que ser mais sério. Não pode ser assim às 2x3, não. Porque a gente, às vezes, faz um Giveaway e põe-nos a dar pergas e almas e a brincar e a dropar cenas para o chão, ou seja, tem que ser pessoas mesmo de confiança e temos que ter certeza que são pessoas que vieram jogar. E, por exemplo, alguém diz, olha, damos para a guild do Telunia, criamos 3 chars e vamos receber mais Giveaways com as outras. Pode haver muito isso. Há sempre pessoas más, há sempre pessoas... Ou até um waiter, ou até uma pessoa que não quer estar aqui a foder. Não sei. Há sempre uma hipótese de não ser correta. Estarmos a dar um Giveaway a quem não merece, está a ver? Isso é bem provável de acontecer. Sim, isso aqui são trocos fixos nossos. Se alguém quer perguntar uma cena mais aleatória, imagina, sem pensar, deixa-me ir aqui ao char. Quanto vale, leva-nos com 15 espadas? Quanto é que vale uma espólio, rei de ouro, que é a cena da cara de ouro? Quanto é que vale uma OS mais 9? Quanto é que vale uma faixa 24%? Quanto é que vale uma armadura lá em que não há uma fuga rodar? E eu vou fazer o possível para estar sempre atento a esse chat. Sim, sim, sim. Eu vou estar bastante atento aqui a este chat. Vou estar sempre atento aqui às dúvidas, compras e vendas, consultas de preços, fazer tópicos e criar aqui um fórum de Gilling, que vocês têm toda a informação possível, num servidor que não é português, que é inglês, apesar de já existir a língua portuguesa, aqui na opção de sistema. E pronto, isto aqui é a maior motivação. É tipo a cereja no topo do bolo para quem quer jogar. Eu acho que quem estava na dúvida agora vai estar mais aliciado a vir jogar, porque este fórum, esquece, este fórum vai dar mesmo uma grande, aquele tipo, é a mesma cereja no bolo. Dúvidas, preços, guias, tem tudo, tem tudo. E ainda vai ter muito mais. Isto é só o Inês. Sim, e é um Inês. Qualquer fórum, quando começa, tem tipo os tópicos essenciais. Vai ter muito mais detalhe. Coisas mais precisas, digo eu. O tempo. E também o Marco vai... E bem, meus caros, eu espero que vocês tenham tido muita atenção. Por favor, partilha este vídeo com alguém que tu aches que gosta de metendo hoje e que neste servidor se pode encontrar bem. Porque a única verdade aqui é que este servidor, além de ter muita gente com um bom comércio, enfim, é um servidor que em todos os parâmetros necessários é adequado e justo. É um bom servidor para quem quer... É um bom servidor para quem quer jogar meting e ter pica, porque a pica aqui não acaba, tenho certeza. Tem aqui muitas comunidades. É uma coisa de louco. E tudo o que tu viste neste vídeo, como a guilde age, como a guilde já está, o facto de a gente ter membros, tudo, 75 ou mais nesta aqui e 61 para cima, vai ser só bruxas, dragões, razadores, todos os bosses para cima. Isto aqui é uma comunidade toda a pedir para que venha toda a gente para aqui, porque nós estamos a fazer por vocês, há giveaways semanais incríveis. E quando digo incríveis, muitas das vezes a gente doa 30kpk, um giveaway semanal, e chega ao fim do giveaway do Emo 100, ou seja, é uma coisa por demais. E pessoal, eu quero que ninguém leve a malportar a si da guilde, acreditem, isto aqui está a ser necessário e vocês têm que pensar, a guilde está-se a tornar séria e eu tenho que me esforçar para tal. Isto aqui não é para expulsar ninguém, vocês continuam connosco, mas na guilde 2, é para ficar organizado, vocês vão ter ajudas diferentes deste aqui, porque estes aqui são os que mais se dedicaram para 75, claro, eu não estou aqui a dizer eu não sei o que é que são piores que vocês ou melhores, tiveram mais tempo ou se calhar tiveram mais dinheiro, se tiveram mais, não sei, sorte, melhorar equipes, etc. Vocês têm que ir para 61 e nós vamos estar na guilde, eu tenho chars na guilde, o Salar tem chars na outra guilde para falar com vocês, está o site prontíssimo para vocês falarem toda hora connosco e o facto de ser 61 motiva-nos a vocês saírem do patamar nível baixo, estamos a tentar que vocês cresçam mais rápido, com mais motivação, porque no meu caso, se a gente me disser, tese de ser 61 para voltar a entrar, eu ia dedicar-me ainda mais a formar, a ser 61, saber que depois vou ter mais vantagens com duplas entradas no giveaway e me motivar ainda mais, saber que depois ia fazer bruxas e dragões com a guilde toda, ia me motivar também bastante mais para ter um farm extra, enfim, isto aqui não é retirar-vos ou excluir, é mesmo motivar e dividir a guilde, porque já estamos com objetivos sérios, já fazemos razadores alguns, no caso de só nós os dois, e queremos organizar então a guilde por etapas, queremos que toda a gente leve o jogo a sério e quem não leva tão a sério fica naquilo número 2, a farmar, enfim, nem então a gente tem as hipóteses dos outros, ou seja, a guilde 2 vai ser mesmo para se sentir um para baixo, para as pessoas se identificarem nesses níveis, as pessoas todas no nível 71 para baixo vão estar lá, vão conseguir conversar sobre os mesmos equipes, é que nós às vezes temos pessoas aqui a falar coisas completamente diferentes, é uma questão de organização, é muito motivo e espero que vocês irem. Portanto, agora a 2G Crew está com o Mindseek como líder, que é o, se bem que somos todos os líderes, mas foi ele que criou, aparece aqui o líder, já está o 80, o macaco, o Omnific, o World Seller, Kangaskhan, que sou eu, o Groove Shark, que somos os líderes, mas temos aqui as pessoas que já foram para 75 nesta etapa do Universalis e se eles foram capazes, vocês também, porque ninguém é mais que ninguém, que é o Sorigatong, Landbite, Pesachograve, Europet, Bengavoy, o Bengavoy e o God Super são dois exemplos muito, muito importantes para vocês seguirem, que é, o facto de eles começarem, quando eu comecei o meu vídeo, aquele vídeo que eu pus da Guild, e já estão às 75 e estão mais ou menos, vamos para fazer metings, de 70 a 90, um deles até já vai para a gruta às vezes farmar, apesar de não estarem fortes, eles estão, eles estão a ir, eles estão a fazer por si, e este evento aqui, digo-vos uma coisa, ir para as criaturas, aspirar as cartas do rei, eu ative lá uma hora e meia, fiz 15 cartas, não é brincadeira, e 15 cartas, se me calhar, 10 de prata e 5 de ouro, faz-me, se não é excelente, eu não sei o que é que é excelente para vocês, mas, Bonanza 99, Nubira Dark, que é o Homem do Aço do Ares, e ele está a 76 também já, já foste 9, o Kylchadex está a 79, está a 75, de certeza, Gonçalo, que é 95, começou há um mês e 10 dias, mais ou menos, e o Máfiazou o CPT, que começou há cerca de 3 semanitas, salvo eu, e está a 66, portanto, pessoal, já o meting de nível 35 já acabou, 55 e 61, acredito que pelas chards e alguns farms, compensa, mas, come on, vamos para 61, todos, 20 para 61, depois a gente já começa a ajudar-vos aí para o V2, e vamos todos atingir patamares numa guilde que nunca ninguém viu, é isso que eu pretendo fazer numa guilde histórica, uma guilde Tuga, que atingiu objetivos no seguidor não português e, como podem ver, eu estou a fazer por isso, muita gente aqui sempre me disse nos comentários que eu fazia conteúdo de só 75, que estavam fartos do meu conteúdo, e agora que estou com este conteúdo de nível alto também, se calhar não gostam, porque, não sei, opá, eu acho que o pessoal devia valorizar o facto de a gente estar a fazer uma coisa incrível aqui no Universalis no bocado, e sim, eu estou aí para 105, como podem ver, obviamente, estou aqui a ir para os mapas de 95, para a floresta, e desejem-me sorte, pessoal, seguimos juntos, toda a gente está na guilde 2, pelo amor de Deus, esforce, eu estou aqui online, o site está online, o site tem aqueles shootboxes, parece a outra, até que queima, estamos sempre ali online, aquilo é mesmo indireto, vai haver uma série de cenas para vos ajudarem por esses consultas, dúvidas, vejam comigo, seguimos todos juntos, estamos, estou a pôr neste servidor, todos nos acreditem em mim, isto é mesmo para levar a sério, por amor de Deus, 61, vamos todos jogar para 101 e seguimos para a guilde 2, para a guilde principal, é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, foi muito informativo, partilhem com os vossos amigos que não joguem e queiram jogar, esta é a melhor oportunidade para tu jogar método oficial, se nunca foste ninguém, esta é a melhor oportunidade, simplesmente é a verdade, partilha com algum amigo, partilha com quem sabes que joga aqui e já não joga o que quer jogar, um oficial ou que se calhar está a jogar e não, ou se calhar joga aqui mas está offline e andem privados, ou tu simplesmente vem jogar comigo, partilha, partilha, porque isto aqui é um vídeo que te vai convencer a guiá para um oficial e te garanto que aqui vais ter a melhor ajuda de sempre e não vais encontrar melhor, nem parecido que é diferente. portanto, e eu despeço-me aqui, meus caros, o meu nome é Tolunha, fiquem bem, grande abraço.